Esse homem mora a poucas quadras do local onde a menina foi baleada. Sem querer se identificar, ele contou que estava com amigos quando ouviu os tiros. Eu estava com nossos amigos lá na lanchonete, né? Aí quando eu vi, é... Aí pessoal, eu tirotei. Tá, 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 tá. Eu fui para um pit dog, chegamos lá, tinha uma criança, né, baleada no chão. A avó desesperada, o tiro desesperado, o pessoal tudo gritando. Foi ele quem socorreu a menina e primeiro levou ela para uma UPA. Chegando lá, fiquei louco, né, pedindo, falando que a menina estava... Foi levando um tiro, né, bala perdida. Aí veio o enfermeiro, colocando ela na marca. Segundo a polícia, a confusão seria entre dois homens que estavam próximos da praça Edmundo Rocha na Avenida do Povo, na Vila Mutirão. Nós iremos apurar em quais circunstâncias ocorrer esse crime, a motivação e responsabilizar criminalmente esse autor. Segundo testemunhas, a menina estava acompanhada da família aqui nesse pit dog. Eles lanchavam no momento. Já o atirador e o outro homem estavam do outro lado da rua. O criminoso atirou e atingiu a criança aqui. O tiro pegou no peito e atravessou o corpo. Ela foi socorrida por um morador que estava aqui no local. A menina foi levada ao hospital em estado gravíssimo. Testemunhas contaram que na hora dos tiros, a praça estava lotada. A menina estava com um tio, a avó e mais outra criança. Emely foi levada para o hospital de urgências governador Otávio Laje. Emely Camille Santana Teixeira completou 14 anos no começo desse mês. Além dela, o outro homem envolvido na confusão também foi atingido no braço e na perna. Ele foi socorrido e levado para o hospital e não corre o risco de morte. Ele já tem várias passagens pela polícia por porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas e respondia pelos crimes no regime aberto. O caso está sendo investigado pelo 22º Distrito Policial, no Jardim Curitiba. O delegado disse que a polícia já tem uma linha de investigação e um suspeito. Segundo o apurado, há informações robustas. Já há um suspeito em foco e nós trabalharemos para identificá-lo e responsabilizá-lo criminalmente. Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos trazer novidades sobre esse caso, inclusive com a prisão desse atirador, desse homem suspeito. Um jovem de 23 anos e a namorada dele de apenas 16 foram mortos a tiros dentro do carro. Isso aconteceu em Caldas Novas. O suspeito de cometer o crime já está preso e a Revana chega agora com a gente. Revana. Isso, Fred, esse crime foi na sexta-feira, né? Era um casal de namorados, né? Como você disse, o rapaz de 23 anos e a moça de 16 e dentro do carro também tinha uma criança. Essa pessoa, né, que cometeu o assassinato, chegou, atirou primeiro no rapaz e aí acabou percebendo que a adolescente de 16 anos o olhou, né? O reconheceria depois. Por isso, ele teria atirado nela, não é verdade? Por isso, ele atirou nela e foi justificando isso para a polícia logo após a prisão do motivo de ter matado essa garota. A criança nada sofreu. Como é que a polícia chegou até o autor do crime? Quando o casal estava ali recebendo os primeiros socorros, o rapaz de 23 anos, ele não morreu na hora, né? Somente a menina. Então, ele foi levado para o hospital. Quando foram colocar ele na ambulância, o celular caiu. E ali, os policiais perceberam ligações, mensagens e, através dessas ligações e mensagens, descobriram o vínculo dele com o assassino. A motivação seria uma dívida de drogas. Ele, então, está preso e, felizmente, a criança nada sofreu, né? Uma pena, né? Um casal tão jovem ser morto dessa forma, ainda mais a menina, né? Que, aparentemente, não tinha nada a ver com essa dívida. Eu volto com você aí. É, o mundo está virado. Obrigado, Revana, pela sua participação, a brilhantando o nosso jornal hoje. Você e a Débora aqui, obrigado de todo o coração. Vamos agora com a nossa participação do nosso telespectador através do WhatsApp. Muita gente mandando vídeo para a gente. Inclusive, esse veio de Senador Canedo. O pessoal disse que era no Residencial Buriti. Lá em Senador Canedo, disse que o lago lá acabou transbordando. Por isso, essas imagens são impressionantes. Lá atrás tem um pessoal tentando passar. Mas você pode prestar atenção ali que a mulher tenta, né? Vem devagarinho. Olha o perigo, gente. Olha o perigo. Esse lago teria transbordado, segundo o telespectador, em Senador Canedo, depois da chuva de hoje lá no Residencial Buriti. Mais imagens a gente traz para você do telespectador que mandou através do nosso WhatsApp, que é o 982-22-0032. Tem mais participação, Tayroni? O pessoal mandando imagem para a gente da chuva de hoje à tarde aqui em Goiânia. Olha, a Keila no Jardim Canedo 3. A chuva invadiu minha casa. Mostra para a gente aí. Olha a situação que ficou. A casa dela nessa chuva aqui caiu agora à tarde aqui em Goiânia. Uma chuva forte com muitos ventos. Agora há pouco nós mostramos árvores que, olha lá, tomou mesmo conta da casa. No corredor da casa ali, olha, no corredor da parte lateral da casa, muita água. E a família teve a casa invadida por essa água da chuva que caiu hoje aqui na capital e também na região metropolitana. Essas imagens são lá no Caneio. Tem áudio nesse ponto aí? Pode soltar para a gente, por favor? Pode voltar lá. Volta lá de novo. Pode colocar de novo, vai. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque não tem condições. Olha a situação que está a minha casa. A água entrou lá para dentro, mas a minha maior preocupação é que fora... Olha o muro lá. O vizinho da rua de cima quebrou meio fio e a água está entrando tudo para cá, tudo para dentro. Aqui o muro já foi aberto. Agora, porque a água diminuiu a chuva, mas está tudo alagado. Olha, está aí, é o nosso espectador participando, né? A gente espera que realmente... Está tudo alagado. As pessoas mandem mais vídeo. Tem mais vídeo aqui, ó. Carlos H., Senador Canedo, muito vento e chuva. Senador Canedo choveu muito hoje, hein? O pessoal participando, é, hoje teve mesmo castigo ali em Senador Canedo. Olha o vento. Olha o vento lá em Senador Canedo nessa chuva de hoje à tarde. Muitos telespectadores mandando vídeo aqui dessa chuva. Em Senador Canedo choveu bastante. Choveu forte em Senador... Rui Júnior, olha aqui no Canedo, mais um de Senador Canedo. Solta aí, vamos lá. Olha lá, é o lago lá embaixo, ó, lá no Residencial Buriti. É esse lago aí que nós mostramos agora há pouco. Muitas pessoas registraram e os motoristas pararam os veículos ali. Claro, para não arriscar, é o correto. Não tentar passar. A gente vê que lá na frente tem ônibus e outros veículos também. Isso aconteceu no lago próximo do Residencial Buriti, em Senador Canedo. As pessoas mandando através do nosso WhatsApp. Está na tela 98222-0032. João Vítor agora. Chuva intensa em Canedo. Bota para a gente, João Vítor. Olha aí. Nossa Senhora. É água, hein? Olha aí. Possivelmente um córrego. Pelo menos parece um córrego aí, porque tem uma ponte ali na frente. E aí ele acabou transbordando também, agradecendo a todos que participaram com a gente, mandando os vídeos aqui através do nosso WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho de hoje também, pela sua audiência. Olha, as campanhas de Vanderlan Cardoso e Maguito Vilela já traçam as estratégias para o segundo turno das eleições aqui na capital. Esse assunto, claro, para Paulo Henrique Santos e Fernando Arcângio, que chega agora trazendo notícia para a gente. Boa noite, meninos. Boa noite, Fred. Ed, muito obrigada. Boa noite para você de casa. Boa noite a todos. A campanha recomeçou hoje, mesmo com o candidato do MDB, Maguito Vilela, internado na UTI de um hospital em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado agora há pouco, ele respira com a ajuda de aparelhos. Está sedado e com as funções vitais preservadas. Mas a ausência do candidato não desanima a coordenação de campanha, que passou o dia todo decidindo o que fazer para conquistar o eleitor no segundo turno. Vanderlan Cardoso, do PSD, aposta na apresentação de projetos nessa reta final para chegar no passo municipal.